Rodrigo Mascarenha Deus deu a forma pra ti de um dia encontrar Da mesma forma que eu desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer, que pudesse me amar Se eu te perder, literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou virar Uou, isso é Rodrigo Mascarenha Uou, Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer, que pudesse me amar Se eu te perder, literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou virar Se você um dia me deixar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Legenda por Sônia Ruberti